Não, eu vou jogar bola. Agora eu vou te descarar. Por quê? Vem, ai, o que eu vou te falar, Beto? Carol, o irmão tá de castigo? Tá. Por quê? Porque o irmão, eu vou te descarar. Vamos, toma. Não, eu falei que eu vou jogar bola. Carol, ele só falou que vai jogar bola. Você vai deixar ele de castigo? Ah, não, eu vou lá agora, eu vou lá, eu vou lá. O que é isso? O que é isso? Você já tomou? Tomei. Meu Deus. Toma. É remédio? Toma. Eita. Nossa, que ver um gosto na boca. E tinha remédio aí, olha a Carol. E agora? E agora? Nossa senhora, que remédio ruim. Olha lá, Carol, o irmão achou o remédio horrível. Nossa.